Essa eu dedico pra todos os manos que tem o sonho que é sonhador pra caralho, tá ligado? Nosso corre vai virar, mano, acredita, mano Certo? Vai se tá firme, vai se tá forte Senta pro cria, tropa da lagote Vai se tá forte, forte, forte Veio mandada, rebola na glock Toma de ação, toma esse corte Fica o surfista, no camarote Rebola de tal, que eu fico aqui Elas gritam a nova noite, onde eu convi Quando sorri, esse pretinho Ganha as partes com cara de mau Ela rende pra mim, que eu sou bandia Rebola na frente, querendo meu pau Que a O.G. menor de favela É bala na palha, é bala nos pela Bonde da Tony Capitão, tá ali capela Se mexe com o cara, meu bonde atravessa Partida pra PM, nem vem pra ideia Que é vagabundo, comércio, deitado Não rede pra parda e nem pra comédia Quando se estrela, sempre pela favela Menor tá ali, sem nada de guela Caminhada ali, sempre na cautela Não mando papo, sustento, se desce Sempre no subi, mas caí, cê não me vener Se tá aqui por todas as situações Música Música Música